A-C-A-D-U Oh, tio Tónio, A-C-A-D-U, assado, é com dois S, não é com um C Mas é com dois... Boa tarde, diz boa tarde às pessoas Ai, desculpa, boa tarde Como já, desculpa, desculpa Não havia percebido que estavam por aqui Ah, olha, já que nos viram, porquê que não convidas os senhores a virem cá à casa tomar um cafezinho, Vanessa? Olha, pois é Se quiserem aparecer aqui no auditório Lourdes Norberto Exatamente Eu, Vanessa e o meu Eu, tio Tónio Exatamente, vamos estar aqui todos os sábados às 5 da tarde E às quintas, às 3 da tarde, mesmo a seguir ao almoço Sim, mas é depois do almoço, mas é para ser pontual, tio Tónio Matámos a galinha e pôs no tarde, não cabe, partimos a galinha Mas, ó Vanessa, espera lá, nós abrimos as portas das nossas casas, mas também vamos às casas dos senhores, não é? Ah, claro, também podemos ir à sua casa, já vivemos na casa dos meus pais, na casa dos pais dele Pronto, claro, o pai é que sabe, o dinheiro é seu, pronto Tem toda a razão, minha mãe, o caixão não tem gaveta Ficam convidados, se nos quiserem convidar, nós aparecemos também Um beijinho ao pai Beijinho à mãe Beijinho Olha, não, 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 não Maravilhoso Maravilhoso